O helicóptero do Brasil Urgente havia sobrevoado o local minutos antes. Ao vivo, o apresentador José Luiz da Atena chamou a atenção para o trânsito carregado, no sentido da Castelo Branco, na saída para o feriadão. Que imagem é essa? É daquele shopping ali, da marginal do Rio Tietê. Eu nunca fui nesse shopping, esse shopping é bonito, olha lá, põe na tela, ó. Já é sistema Bandeirantes Anhanguera. O acidente aconteceu por volta das sete e meia da noite. Segundo os motoristas, chovia e ventava forte na hora. A lentidão chegou até a saída da rodovia Presidente Dutra. 22 quilômetros de lentidão, congestionamento, trânsito parado, um estacionamento a céu aberto. Marginal Tietê, pistas expressa e central totalmente fechadas, viaturas não param de chegar, homens da CET aqui também, do resgate. Feridos, segundo informações iniciais, dois sem gravidade. Mas a destruição dessa passarela provisória, não é? Que vinha sendo usada por operários desta obra, da alça de acesso, que vai ligar a Raimundo Pereira de Magalhães ao outro lado da marginal Tietê. Essa passarela veio abaixo. Segundo testemunhas, ventava e chovia forte na hora. Agora, as perícias é que vão dizer as causas desse acidente. A prefeitura vai ter que se pronunciar para dizer aí como essa estrutura estava, as condições dela, por que veio abaixo. Por sorte, por um milagre, não tivemos uma tragédia aqui. Coronel Jarrobeto, uma boa noite. O que aconteceu aqui, Coronel? Na verdade, essa passarela que é de serviço aqui, da obra que está sendo feita na Raimundo, que acabou caindo, sobre os dois ônibus, que de algum modo amorteceu carros menores, que agora não seriam atingidos tão fortemente, duas pessoas levemente feridas. Agora, o nosso trabalho é liberar essa pista o quanto antes. E volta a chover forte aqui na marginal do Rio Tietê, da Atena. Olha só, o ônibus chegou a arriar. Toninho Barbosa mostra, junto com o Ronaldo. Olha só, o ônibus chegou a arriar aqui. O pneu está bem abaixo. A estrutura do ônibus bem abaixo aqui. O que aconteceu, senhora? É que nós íamos andando e, de repente, começou a chover forte e a gente pensou que era um trovão que tinha batido. Depois balançou o ônibus assim, foi um... Depois nós fomos ver, foi os ferros que caiu em cima.